Mesmo aqui nunca como Mulher mesmo quando pede pra parar Nós mesmos Tamos que tá É pau de cabina Jola, me amo É que faro Pau de cabina Todos os tipos de raízes Dá uma machinha Paz que tá Eu falei ela logo me vi Disse que tava muito afim de mim Perguntou se sou cara da TV Que o clube passou na MTV Eu disse se pediu pra lhe arrastar No quarto foi só posição Ladybar Ela me disse amor vai devagar Lhe dei pra esquentar Porque eu aprendi Mulher quando pede pra parar É pra esquentar poças Homem quando pede pra parar É pra esquentar poças 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 Mulher quando pede pra parar É pra esquentar poças Moonher quando pede pra parar É pra esquentar poças 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 Mulher quando pede pra parar É pra esquentar poças Minha tropa já não foi parar Nem que for com a bofia Contra a dinamôta Mal assim tirar a way Não pagamos nada Tudo é na conta do bem Pense em tacar ou pergunte em alguém quem anda comandar o quê? Todas as mães já sabem só nos rolar porque somos bem E sabe que aqui não tá fomo, dá muito de gosto aqui dentro do pomo Quando a chuta é se liga pro polo, dá muita arima no esse golo Acho tipo um bapé, ela dispara mas é pra meter Ninguém acorda e não vão se meter, e se ligarem não vou atender Acho tipo um bapé, ela dispara mas é pra meter, e se ligarem não vou atender Eu falei e ela não que me vi, disse que tava muito afim de mim Perguntou se a sua cara da TV, que o clube passou na MTV Eu disse sim, pediu pra ela arrastar, no quarto foi só pôs o sol e falei de pá Ela me disse a mão vai devagar, me dei pra esquentar porque eu aprendi que Onde é quando eu pedi pra parar, e pra esquentar poças? Onde é quando eu pedi pra parar, e pra esquentar poças? E pra esquentar poças? Mulher quando eu pedi pra parar, e pra esquentar poças? Nós mesmo aqui no caboclo, mulher mesmo quando eu pedi pra parar Nós mesmo, dá pra esquentar É pão de cabida, jola de ovo, é guivaru Pão de cabida, todos tipos de raízes, dá pra mastigar, pra esquentar Pão de cabida, tchau